E aí, rapaziada, tudo bem? Espero que sim, cara. Hoje é um dia muito feliz pra mim, cara. Chegou aqui uma das figuras mais aguardadas pra mim, na minha opinião, desde que foi anunciado, tá, rapaziada? Eu sou fã do Trunks. Quem assiste o meu canal aí sabe, um dos primeiros vídeos que eu fiz de review foi o Trunks da SH Figuarts, o Boy From The Future, ele que tá aqui já. Trouxe o pai dele também aqui, o Vegeta, customizado com a head do Tô Sem Art Toys também. Vou dar uma olhada, ver se a figura tem problemas de controle de qualidade, tudo direitinho aqui, detalhado pra gente poder ver como tá. Eu tô muito feliz, cara. Tô na hype, level máximo. Trunks é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. Eu tenho até o boneco tatuado aqui no meu braço, cara. Desde criança, quando eu vi Dragon Ball Z, a primeira vez que eu vi o Mecha Frieza, e eu vi o Trunks, né, acabando com o Mecha Frieza tão rápido, cara. Eu fiquei louco com o Trunks. Eu falei, cara, esse realmente é um cara muito brabo, né, mano? É isso, rapaziada, eu não aguento mais, eu já tô com ansiedade, level máximo aqui. Vamos dar uma olhada na caixa do Trunks e depois a gente vai abrir e ver o que que tem dentro, cara. A coisa que eu quero ressaltar é que ele vem na caixa parda, tá, rapaziada? Ele vem nessa caixa parda. Então é isso, rapaziada, sem mais delongas, vamos abrir aqui o Trunks. Tô aboniado aqui, cara, sinceramente. E vamos ver o que que vem dentro, cara, como é que é a figura. Então tá aí, rapaziada, o Trunks fora da caixa, né, todos os acessórios que vêm aqui, ó. Uau! Essa caixa tá carregada de acessórios, cara. Que figura incrível. E aqui vem os effects também, que é pra equipar na espada. Não tem mais nada, eu quero ver isso aqui em mãos, tá? Dá licença, rapaziada. Sem mostrar nada, a primeira coisa que eu quero ver, olha isso. Olha isso, cara. Olha o relógio no pulso dele, cara, e é sólido. Ele é sólido, cara, ele não é todo capengando. Olha isso aqui, dá pra perceber, nossa senhora. Cara, que figura linda, cara. Olha a escultura, velho. Tá muito insano isso aqui. Então é isso, rapaziada. Desculpa a emoção aqui, que pra mim isso aqui é um dos mais aguardados de todos os tempos. Vou tirar todos os acessórios da caixa, mostrar tudo pra vocês direitinho o que que vem. E a gente vai dar uma olhada melhor na figura também. Então tá aí, rapaziada, todos os acessórios do Trunks da Tocin' Art Toys. Começando aqui por esse acessório que é bem diferente, bem curioso das outras figuras, que é o Trunks tirando a jaqueta, né? A gente tem que remover o braço da figura ali, o antebraço, e encaixar isso aqui no lugar. Muito louco, cara. Muito bem esculpido e bem feito, tá, rapaziada? Olha, é maneiro. Não sei se é uma coisa necessária pra ter na figura, mas eu achei bem maneiro. Aqui vem o rostinho dele olhando pro lado, tá? Esse rostinho aqui é pra usar no headscamp normal, que ele não é super saiyajin, tá? Tá vendo que tá roxo e tal. E aqui ele vem também pra esse headscamp uma face gritando, vem uma face chateado, vem uma face impressionada com a boca aberta, também pro cabelinho roxo, tá, rapaziada? Isso é tudo pro headscamp do cabelo sem ser espesaiyajin. E vem um bem triste aqui, quase chorando, que, cara, é muito bem feito. Esse headscamp aqui de todos, cara, eu acho que foi o melhor. Olha isso, tem até uma bolinha branca ali dentro do brilho do ouro, cara. Tá muito bem feito isso aqui, ele com as lágrimas ali. Dá pra fazer uma zoeira bem engraçada, né, com esse headscamp aqui. O próprio headscamp, né, que é ele com cabelo normal e vem aqui o rosto já boladão. Olha isso, a escultura. Teve um pessoal reclamando aí, cara, que falou que o dele estava abusoado, alguma coisa. Eu acho que tá perfeito, cara. Na minha opinião, isso aqui é o Trunks perfeitamente. Não tenho que falar mal, não tenho que falar mal. Fora o fato dele ter vindo com cabelinho esvoaçante, cara. Eu não testei ainda, eu vou encaixar agora no outro headscamp só pra gente ver como é que fica. Então tá aí, rapaziada, deu um pouquinho de trabalho já aqui, eu tive que esquentar a franja do Trunks pra entrar, tá, rapaziada? Não tava entrando antes de esquentar. Mas como eu falei, eu moro em país frio e aqui realmente acontece isso. E, cara, tá insano. Insano mesmo, olha isso, cara. Muito brabo pra fazer as fotos. Gostei muito deles terem adicionado esse cabelinho aqui esvoaçante. Perfeito. Agora vamos olhar a headscamp só e a jean, tá? Olha como é que tá, muito bem feito. Também, notei que tem um gap aqui. Talvez dê pra diminuir esse gap aqui ainda. Mas também não me incomoda tanto, cara. É só quando olha de lado, cara. Fora isso, a escultura, igual eu ouvi o pessoal falando que tinha gente com rebarba e tal. Olhando assim, meu, cara, tá bem level da Bandai, cara. O da Bandai, olhando bem de perto, tem algumas rebarbas, cara, pra te falar a verdade. Então, tá absurdamente lindo. Eu adorei isso aqui, cara. Também gostei do fato de ser diferente do Kid Buu. Ele tem um plug ali direitinho, então não deve ser difícil tirar e colocar a cabeça dele de novo. Vem esse head boladão aqui olhando pro lado. E vem também o head dele gritando, tá, rapaziada? O Trunks vem um par de mão aberto pra segurar na espada, ali na bainha da espada. Ele vem um outro par de mão fazendo poderes aqui, né? Numa sequência diferente, bem diferente dos pares de mão da Bandai, tá, rapaziada? Isso aqui. Ele vem outro par de mão aberto, que dá pra fazer o burning ataque. Já mencionando de controle de qualidade, dá pra ver que tá umas borras. Nada a ver aqui um borradão aqui na palma da mão do Trunks. Depois eu vou tentar remover isso pra ver se sai. Ele vem esse outro par de mão aqui, que é pra segurar a espada, tá, rapaziada? Dá pra perceber isso. Ele vem, é claro, o par de mão fechado, que já tava na figura, que já veio junto com ele. A escultura tá muito bem feita. E vem um outro par de mão aberto, tipo dando ataque de Karate, né? Aquela mãozinha reta, ou pra fazer algum golpe também especial, muito bem feito, muito bem esculpido. Ele vem também um acessório muito diferente de todas as outras figuras, que é um par de mão com a mão no bolso, pra gente colocar ali na figura. Eu vi até gente já fazendo a zoeirinha do Gohan com a mão no bolso do Trunks, né? Mas o pessoal já começa a zoeira logo de cara. E vem também o Effect, rapaziada, que tem um adaptador que eu não sei como funciona, tá, rapaziada? Eu não sei como isso aqui funciona, eu vou dar uma olhada ali depois, fora do vídeo, tá? Não tem manual na figura e a gente vai ter que ver. E aqui é o part que eu deixei por último. Vamos dar uma olhada na espada primeiro. Ó, a espada é muito bem feita, mas tem umas rebarbas aqui, bem de leve na ponta da minha, tá, rapaziada? E o plástico é bem leve aqui, tá? Eu ainda acho que a espada da Bandai tá um pouco mais bem feita do que essa, tá, rapaziada? A gente vai comparar uma do lado da outra. Muito bacana, cara. A espada tá muito bem feita. E diferente da espada da Bandai, a espada da Tocenhas Toys tem aqui umas marquinhas já arranhadas e tal, muito bonita. Também a espada da Tocenhas Toys não tem aqui, ó, o prateado, tá, rapaziada? Igual tem no da Bandai. Tá vendo? Tem os pontinhos prateados. Igual eu falei, comparando uma espada com a outra, eu prefiro a da Bandai, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhada na da Bandai. Olha como a da Bandai é bem mais limpinha, tá? Nesse ponto foi a única coisa que eu não curti do Trunks até agora. Olhando tudo que eu vi, todos os acessórios e tal, não curti muito essa espada, tá? Achei que ficou meio mal feita. E a espada da Bandai é muito bonita, muito bem feita, perfeita. Não tem um erro, tá vendo, rapaziada? A da Tocen deixou a desejar um pouco. Vamos ver se a espada da Bandai cabe na bainha da Tocen. Ó. Tá meio apertado, cara. Se a da Tocen e as Tocen cabem no slot da Bandai. Não, também não entra, eles são diferentes. Então tá aí, rapaziada. Elas não são compatíveis, não entram uma na bainha da outra, tá? A bainha da Bandai vai entrar aqui no Trunks da Tocen. Vamos colocar aqui a bainha que eu fiz magnética pra ver se vai funcionar. Ó, funcionou, cara. Cara, ficou bonitão, mano. Olha, ficou maneiro, hein, cara. Então tá aí, rapaziada. Se você quiser utilizar a espada da Bandai no Trunks da Tocen, as Tocen, de boa dá pra usar, tá? Agora vamos falar direto dos problemas de controle de qualidade que tem na figura, tá, rapaziada? Primeira coisa aqui que eu notei, essa mão aqui tá toda borrada, tá? Notei que aqui dentro dos braços do Trunks ficou borrado, que teve em contato com a blusa. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó? Na parte de baixo do braço dele aqui, só um pouquinho. E as articulações estão totalmente presas, amigo. Olha só isso aqui. Ó, vou tentar jogar pra frente, ó. Não vai, ó. Isso aqui é eu tentando empurrar o braço da figura pra frente, ó. Ó, esse aqui tá indo um pouco, ó. Um pouco mais, ó. Esse aqui literalmente não vai. Tá a coxa. A perna, ó, tá muito duro. Aqui eu vi, gente, que já quebrou esse pedaço da coxa, tá, rapaziada? E o joelho, vamos dar uma olhada, ó. Nossa, travadíssimo. Tudo travado. Ó, isso é um perigo, cara, de quebrar. Eu vou fazer aqui agora, vou dar uma esquentada aqui no Trunks, tá? No corpo dele. Pra soltar um pouco essas articulações, porque eu estou com medo de mexer na figura e quebrar. Então, pra evitar qualquer tipo de coisa que possa vir a acontecer no futuro também, eu vou jogar uma água quente aqui no Trunks. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o processo pra soltar essas articulações, ok? Então tá aí, rapaziada. A gente vai esquentar o corpo do Action Figure. A gente vai testar com o nosso dedo pra ver se tá muito quente, tá? Se tiver muito quente pro teu dedo, tá muito quente pra figura. Aqui a minha água tá de boa, tá numa temperatura certa. Então, eu vou colocar o Trunks aqui dentro por uns 10, 15 segundos. Não tem problema, tá? Deixa ele aí. E depois a gente tira e seca a figura com um papel toalha bem de leve pra não arranhar, tá, rapaziada? E tirando da água, ó, as articulações já soltaram, ó, tá vendo? Essa parte aqui tava totalmente presa, não tava soltando. Ó, tá perfeito agora já mexendo. O joelho tava travadaço, ó, agora já tá mexendo, tá vendo? Até o braço que tava super travado, ó, já tá mexendo um pouco. Ainda não tá 100%, esse braço tá precisando de um óleo, tá, rapaziada? E é isso, eu acho que já tá de boa agora, é só botar um pouquinho de óleo e eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Então tá aí, rapaziada, chegou a hora aqui de passar o óleo nas articulações do Trunks pra ficar soltinho, pra gente poder mexer nele sem ter risco de quebrar, sem ter peso na consciência. Tem aqui meu óleo de airsoft, óleo de silicone, que eu já tenho há uns 4, 5 anos aqui. O pacote tá bem velho já, dura bastante isso aqui, tá? Eu trouxe aqui os potinhos de tinta, mas eu não vou tá usando, é claro, isso aqui. É só pra eu apoiar o óleo aqui, eu vou botar algumas gotas de óleo aqui pra não fazer bagunça, tá vendo? Porque eu vou precisar passar em mais partes do corpo dele. Tonetos aqui também, que já estão umedecidos com água, tá, rapaziada? O que que a gente vai fazer? Pegar um pedacinho de arame, pra não fazer cagada, não ficar tudo lambrecando de óleo, porque a gente não quer isso. A gente vai aplicar nas partes principais, por exemplo, aqui dentro. Eu tô vendo que ali dentro tá precisando de óleo. Aí eu vou trazer o arame aqui dentro, pra não fazer muita bagunça, tá, rapaziada? Ó, só na articulação. E daqui, quando eu aplicar o óleo, eu vou mexer um pouquinho o braço, pra ver se o óleo, né, vai pra todos os lugares ali dentro da articulação. E ó, pra cima e pra baixo não tá precisando, pro lado não tá precisando. Aqui no cotovelo tá precisando um pouco, tá? A gente só vai aplicar onde tá precisando. Não tem pra que colocar óleo demais, porque se você colocar muito óleo na figura também, o que pode acontecer é ficar muito mole. Por exemplo, se você ficar colocando óleo nas partes onde não precisa de óleo, aí pode ser que estrague, entendeu? Então, tem que tomar cuidado também com o óleo, tá? Então tá aí, rapaziada. Depois de todos os procedimentos aí, ó, o corpo do Trunks já tá perfeito aqui, tá indo pra qualquer lado, tá, rapaziada? O braço que não se mexia, ó, perfeito. Rotação, ó, tudo. A única parte que eu não consegui passar o óleo foi a articulação borboleta desse lado aqui, tá vendo? Já tá um pouquinho agarrada. Mas fora isso, ó, tá tudo de boa. Tá, o bracinho tá indo direto também, tá? Se tiver excesso de óleo, o que a gente vai fazer? A gente apenas vai pegar o papelzinho com um pouquinho de água, tá? E passa na figura até sair o excesso de óleo. Por exemplo, o rapaz falou, ah, pô, mas eu passei o óleo na perna do Gohan, ficou brilhoso. Pô, mano, é só tirar com um pouquinho de água, tá vendo? Tá um pouco brilhoso aqui no peitoral do Trunks do óleo. Eu pego um papel umedecido e foi. É melhor fazer isso do que quebrar teu Action Figure. Eu faço porque eu gosto de posear. Se você não gosta de posear o Action Figure e só quer deixar na prateleira na mesma posição, não tem tanta necessidade, tá? As pernas também estão macias agora. E tudo consertado, vamos prosseguir o review. Então tá aí o Trunks na base rotativa, rapaziada. Cara, essa é a figura definitiva do Trunks até agora, na minha opinião. Cara, eu achei essa figura insana, cara. A escultura é muito linda, o cabelo é muito bem pintado, tudo muito bem feito. O material parece ser de qualidade, tá? Quando a gente sente o Action Figure na mão, ele não parece ser um material ruim, parece ser um material muito bom. A única coisa que eu não curti foi a espada, tá? A espada eu achei que tem umas rebarbas. Ah, rapaziada, acho que eu consigo consertar a espada do Trunks, deixar mais lisinha, igual é a da Bandai. Fora isso, dá de 10 a 0, cara. Em qualquer figura, é igual uma figura da Bandai, cara. Não tem muita diferença não, sinceramente. Ali na parte das mangas da roupa dele também. É um plástico flexível na parte da roupa dele, da blusa dele. A espada tem a escultura na bainha da espada, como se tivesse arranhado. Pô, cara, é muito lindo. Assim, uma coisa que eu notei pela câmera é que parece que a franja fica na frente do olho dele, mas olhando pessoalmente, não dá pra perceber isso. Fica lindo, cara. É lindo demais, eu tô sem palavras, cara. Essa é uma das figuras mais bravas que eu tenho na minha coleção inteira. Então, na articulação agora, cara, pra cima vai olhar isso aqui tudo, tá? Pra baixo, isso aqui tudo. Claro que essa graça guarda, o rostinho abre, né? Se ir muito pra baixo, então normal isso acontece. Pra um lado, pro outro. Ele olha pros lados também, vai bastante, tá? Movimentação no pescoço. Parece que tem uma movimentação no pescoço, mas não é tanto, tá, rapaziada? Aqui na parte da barriga, rapaziada, ele vai pra frente isso aqui tudo, ó. Muito bom a articulação do Trunks. Eu notei aqui também que o cinto dele se mexe um pouco, ó, tá vendo? Com a cintura, é solta. Então, isso aqui é muito bacana que dá pra trazer a articulação um pouquinho mais, tá? Aqui na parte da barriga também mexe, ó. Pra trás ele vai isso aqui tudo. Ele tem um double ball joint aqui, articulação dupla, tá, rapaziada? Vai pra qualquer canto que você quiser, ó. Ó, absurda a articulação do Trunks da Tô Sem Astóis. Muito boa. Digno de original da Bandai. Tem articulação borboleta também. Igual eu falei, a blusa dele é flexível, ó. Conforme a gente vai mexendo, ó. Ele vai pra qualquer lado e a blusa não impede, a escultura não impede. Olha isso aqui, olha como é que vai o braço pra cá. Pra frente ele vai. Isso aqui tudo, ó. Bastante. Pra cima. Pra qualquer lado que você quiser, cara. Insano a articulação da figura, tá? Insano. Rotação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, tá? Tem uma articulação aqui, então dá pra você rotacionar um pouco aqui a parte de baixo do braço do Trunks. Fica muito top, cara, isso aqui. Muito boa a articulação do Trunks. Insano. E também no pulso, ele tem o pivô e roda pra um lado e pro outro e é bem fixo, tá? Isso aqui tá muito bem feito, tá? Olha só como é que é. Não sei se dá pra mostrar, mas é um pouco diferente. Tá muito bem feito. Olha esse pulso aqui também. Outro detalhe é que ele tem um relógio, cara. Aqui na parte da cintura, igual eu falei, ele tem rotação e tal, mas pra qualquer lado. Na parte da perna. Vai abrir isso aqui tudo, tá? Depois que eu coloquei um óleo, ficou perfeito. Vai pra qualquer canto. A parte de trás, ó. Ó. Não tem importância. A bunda dele não foi tão esculpida pra fora. É isso que eu falo, cara. Porque reclamo do 3.0. Por que a Bandai esculpe uma bunda desse tamanho no boneco? Ou a Maffex, tá ligado? Cara, não precisa, velho. Porra aí, ó. Perfeito. Dá pra fazer a perna do boneco pra frente, pra trás, pra qualquer lado. Não precisa ter uma bunda grande no boneco, cara. Aí, pô, muito boa a articulação do Tranks. Rotação aqui na coxa, tá vendo? Articulação dupla no joelho. Vai também tudo. Muito bom, cara. Muito bom. Não tem nada. A única coisa que bloqueia aqui, é claro, que é a escultura da figura. Na parte do pé, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra um lado, vai pro outro. Dobra pra caramba pros dois lados. Mas, mano, não tem pose que você não consiga fazer com essa figura. A articulação aqui no Tranks, sem pensar, é nota 10, tá, irmão? Nota 10. Então tá aí, rapaziada, a comparação com o Tranks da Bandai, The Boy From The Future. Lembrando que esse Tranks aqui tem pedaço repintado, por exemplo. Eu repintei o cabelo inteiro dele. Tá, deixa eu chegar aqui perto da câmera pra gente poder ver melhor. O Red Scrap é bem diferente, tá? O da Bandai é lindo, cara. Esse Red Scrap da Bandai, esses faces da Bandai do Tranks, The Boy From The Future, ele é um dos melhores, cara. É muito perfeito. O da Tocenhast Toys, também é muito bonito e muito perfeito. A única coisa que eu achei que a Tocenhast podia ter feito, é a franja na frente do Tranks, igual o da Bandai, tá vendo? Porque o da Bandai, dá pra ver melhor o olho do Tranks, como o da Tocenhast Toys fez a franja muito na frente do olho. Pessoalmente, não dá pra reparar muita diferença. Mas, olhando pelo vídeo aqui, parece que tá muito na frente do olho dele. Cara, os dois são lindos, são design diferente, tá, rapaziada? As cores são diferentes, é tudo diferente. E é isso, cara. Eu não sei, eu gosto dos dois do mesmo jeito. Essa figura aqui é uma das minhas favoritas até hoje. Mas, eu tenho que dar o ponto positivo aqui também pra Tocenhast Toys, porque o Tranks da Bandai veio todo desmantelando, né, cara? Todo mundo sabe, eu tive que consertar, igual eu já mencionei nesse vídeo, fiz o vídeo lá, tive que botar magnético na espada, cara. É difícil de escolher um, cara. O da Tocenhast Toys tá muito bonito, cara. E o da Bandai também. Eu gosto dos dois iguais. Eu quero a opinião de vocês, cara. Me dê a opinião de vocês nos comentários. Se você quiser ver uma comparação melhor depois, se inscreve no canal, porque eu vou fazer um vídeo semana que vem fazendo uma comparação 100% aqui com esses dois Action Figures. Só pra uma comparação rápida, eu trouxe aqui de novo o Tranks Power From The Future e o Vegeta da SH Figurats com o Heads Cup da Tocenheart Toys. Comparação com o Goku Awakening e o Goku Legendário Super Saiyan repintado. Comparação com o Goku da Demonia Call Fit 3.0 e o Goku Super Saiyan 3 da Kong Studios. Comparação com o Tenshinhan em Chaos e o Piccolo. Comparação agora com o Super Buu da Bandai e o Kid Buu da Tocenheart Toys. Comparação com o Broly Full Power da linha SH Figurats e o Gojeto Agode da linha SH Figurats. Comparação agora com o Frieza e o Kuririn da linha SH Figurats. Comparação com o Gohan 3.0 e o Gohan 2.0 Batou Damage. Comparação com o Seiya V2 Cloth Myth X que eu repintei e o Ike de Fenix V2 Soul of Gold. Comparação agora com o Scarlet Spider da Mafax e o Cyclops da Mafax. Comparação com o Deadpool da SH Figurats e o Wolverine da Mesco. Comparação com o RG144 do Unit Zero 1 do Evangelion e o Gundam Full Mechanics Aerial. Então tá aí rapaziada conclusões finais do Trunks da Tocenheart Toys. Eu achei uma figura incrível, tá? O único pedaço que eu não gostei foi a espadinha dele ali que eu achei que ficou um pouco mal feita com as rebarbas. Fora isso ele é uma figura incrível, tá? Tem bem menos erro de controle de qualidade do que o Kid Buu. E se você é fã de Dragon Ball cara, eu te recomendo essa figura mil por cento. Eu acho que se você quer uma figura do Trunks na tua coleção cara, essa é a figura definitiva da Tocenheart Toys. Impressionante. E eu acho que esse é o tipo de figura que a Bandai deveria estar pensando em lançar agora em vez de ficar relançando um monte de Goku com o corpo ainda 2.0. Tá na hora de evoluir, gente. Tá na hora da Bandai sair da mesmice e começar a projetar coisas assim mais interessantes, né? Cara, igual a Tocenheart Toys tá fazendo. Então é isso. Se não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho e deixa o seu like vejo vocês na próxima fui!